Olá, pequenos infinitos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. Muito obrigada pra todo mundo que perguntou. No vídeo de hoje, assistiremos juntinhos a primeira parte da história da Jéssica e do Beloto, que foi o casal escolhido por vocês lá na parte comunidade aqui do canal. Mas antes da gente ir pra história, eu preciso pedir pra você me seguir no Instagram, que é anaclaudians, e também pra se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito. E também eu vou aqui escrever o nome do nosso último casal aqui do canal, a Mariana e o Brandão, colocar aqui na parede pra deixar registrado que eles passaram por aqui. Aqui, ó. Direto pra cá. Podia ter colocado o Júlio, então... Pera aí, vou ajeitar. Prontinho. Agora sim, bora começar mais uma história, mais um ciclo com o Beloto e Jéssica. Tá agindo errado, hein? Fica vacilando à toa. Você não quer sentar comigo ali, não? É que eu não quero amassar minha roupa. Isso aqui é uma entrevista de emprego, não é desfile de moda, não. Ô, queridão, vem cá. Vai demorar muito esse negócio aqui? Já era pra ter começado. Você vai lá dentro da sala e vê o que tá acontecendo, por favor? Pode deixar. Você sabe com quem você falou? Esse aí é o Ricardo Carvalho, campeão olímpico, como técnico, como jogador. Hum, trabalha aqui, ele? É o dono. Por mais incrível que pareça, esse cavalo em forma de gente não só conseguiu o emprego, como conseguiu o emprego na recepção. Naquele lugar que você tem que ser simpático, geralmente, né, pros clientes. Guaraná? Não, obrigada. E aí, você tá sozinha? Não, eu vim com a minha irmã. Gata assim que nem você? Muita gente diz que a gente é parecida. E você, fazer o que antes de vir trabalhar aqui? Tava só fazendo faculdade mesmo. E você, estuda onde? Eu me formei no ensino médio. Queria fazer faculdade, só que tive que trabalhar. É, tem que tentar voltar a estudar, né? Senão vai acabar virando garçonete. Eu sabia que eu era garçonete antes de trabalhar aqui? Você tem algum problema com isso? Eu falei de boa. Sou professor de educação física em colégio também, eu dou valor ao estudo. Biloto já começou errando, né? Você é gerente da fórmula. Aparece aí que eu consigo uma bolsa pra vocês. Pega meu telefone. Licença. Eu chamo dos professores pra uma foto. Não é o gerente. Ele vai gerenciar a foto. Depois eu pego, então, o seu... Gerente. Tava só agregando valor à minha função. Começa agregando valor nessa tua cara. Sabe o que eu tava pensando? A gente vai trabalhar junto agora, né? Você podia me dar teu número pra eu te ligar. Claro. Aqui, ó. Esse aqui é o telefone da recepção. É lá que você sempre vai me encontrar. Biloto tem uma cara de ser aqueles homens que pega a sua foto no Instagram e manda pra você no seu direct do Instagram e fala assim, nossa, que gata, muito bonita. Daí você responde, ah, obrigada. Daí ele já fala, nossa, é tão ruim conversar por aqui. Passa o zap. Você acha que tem almoço hoje, hein? Daqui a pouco. Quero te levar pra almoçar comigo. Pra te fazer aquela mal impressão que você teve de mim. Só que eu vou ter que continuar com a mal impressão porque o meu almoço tá aqui embaixo. Você vai preferir comer esse monte de carboidrato. Você quase não conheço. Mas a minha relação com a batata frita vem de infância. Tchau, queridão. Menino Beloto tem todas as características que me fazem não gostar de um homem. Ele é metido, ele é galinha, ele se acha onde são bolachas no pacote. Mas por algum motivo. Que eu não sei explicar. Eu vou muito com a cara dele. Eu gosto muito dele. Eu quero muito que Jessica dê uma chance pra esse homem que não presta. Eu não botei a foto de propósito na apostila, não. Se bem que tu gostou de ver o óbvio do homem sequinha, né? Sequinha é teu cérebro, né? Ih, tu é muito bravo. Pois é. Sabe como é que eu vou te chamar agora? Tigreza. Será que Beloto alguma vez na vida já conseguiu pegar alguém fazendo esse tipo de coisa aí? Chamam de tigreza? Dão uma apelidinha assim. Aí me erra, né, meu louco? Tá bom, eu vou parar de encher o saco, mas vou tomar um chupinho mais tarde. Tá louco? Professor? Peraí. Martinha é sua aluna? É, então depois você me passa os horários. Boa tarde. Tá, boa tarde. Já, Marta. Fala aí, tigreza. Você para com uma palhaçada, né? O que é esse cara lá no colégio? Galinha. Não, super sério. Jéssica está descobrindo pessoas com várias personalidades. Eu mesma. Tenho uma para cada ambiente que sou inserida. Uma personalidade para lidar com a minha família, bolsominha. Outra personalidade para lidar com meus amigos. Outra no trabalho, no estudo. E todas elas são verdadeiras. Criadas especialmente para atender expectativas. Brincadeira. Será que a gente pode ter um particular? Até que você me chamou para alguma coisa, hein? Ele não se controla, né? Viciado em passar a cantada ruim. Minha irmã, sou aluna, né? Se eu souber que você está se engraçando falar na escola... Você está maluca? Respeito a garotada. A escola para mim é sagrada. Por que eu não tenho o mesmo respeito com as suas alunas? Como é que não tem? Te trato com o maior respeito, o maior carinho. O que é isso? Respeito é bom e eu gosto. Que respeito. Você devia aprender defesa pessoal. Tenho pensado bastante nisso. Se quiser eu posso te dar umas aulinhas, se um cara te abordasse. A Jéssica tem os dois pés atrás com o Peloto. Que realmente ele passa essa energia de homem que não presta, né? Que é a energia do homem que chega em você e fala... Me chama de saudade, gata. Me deixa pra apertar teu peito. Marquei um cinema com a Nanda. A Jéssica também vai. Colégio, bota nessa aí. Você, a Jéssica, vivem se estranhando. Tá maluca, a Jéssica tá valorizando o passe dela. O pior de tudo é que ele realmente acredita nisso. Aí, galera! Quem foi que chamou esse garoto? Eu. Não sabia que eu vinha, não, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas tem um senhorzinho sentado bem no meio da Jéssica e do Peloto. E esse tipo de pessoa que vai no cinema sozinho, eu admiro muito, porque é muito bom você conseguir sair e se divertir sozinho. Mas também não gosto, não, porque atrapalha os meus planos. Porque sempre que eu vou no cinema e eu vou acompanhar, né? Eu compro duas cadeiras do lado de uma cadeira sozinha. Tipo assim, na imagem. Porque olha o que eu penso. É difícil a pessoa ir sozinha. Daí, normalmente, a pessoa que vai acompanhar não vai querer comprar essa cadeira aqui. Daí eu uso ela pra guardar as minhas coisas. Colocar minha pipoquinha, colocar minha bolsa. Nossa, dá pra ver tudo daqui, né? Ah! Quer pipoca? Não precisa. Você quer trabalhar comigo? Não quer não. Ó, a pipoca é sua. E para com essa palhaçada. Nesse momento, eu até fiquei com dó do Beloto, né? Que ele abriu mão da pipoca pra sentar do lado dela. E a pipoca é a melhor parte do cinema. Eu vou no cinema pra comer pipoca. Vambora. Tô de carro, pô. Te dou uma carona. Não, obrigada. Tchau. Ô, Jéssica, cadê meu beijo? Ah, não. Cara, na boa, você é muito estranho. Esse tipo de estranheza aí da pessoa mandar o beijo, ele pegar, me conquista. Mexe com meu coração. Já dou uma ui. Eu adoro criança. Então é por isso que você age como uma? Fala a verdade. Você não para de pensar em mim, desde que a gente se conheceu, né? Só você pra me fazer rir. Isso porque você ainda não viu a minha dança do sol. Qual é a Jéssica? Na moral, fica comigo, vai. Ficando assim, desse jeitinho, eu até ficava, eu acho. Pelo menos você vai rir o tempo todo. Vou rir. Você vai rir. Tira a mão de mim. Seu desejo é uma ordem. As duas. Não é essa não é que vai bem na sua cara. Bate com algum número. A gente tá no meio de um chá de bebê. Que mau humor, garota. Você não tem vontade de ver o céu mais azul, o mundo mais leve. Realmente eu tenho assim uma vontade. Pra isso acontecer, você tem que sair do meu mundo. E principalmente sair de cima de mim. Tô te pedindo uma chance, vai. Vamos fazer um teste em uma degustação no supermercado. Ai, que ridículo, né, Beloto? Colega, eu tô só querendo te animar. Eu sou uma pessoa que sou muito animada. Por isso que tu arruma um namorado. Você é tão romântica quanto o zagueiro do Vasco. Ai, isso é o meu. Colega, Jéssica. Merecer o chute porque dizer pra alguém que eles deveriam fazer um teste tipo degustação de mercado, não é propriamente uma coisa romântica a se dizer. Ninguém ensinou a chegar devagar, não? Quanta grosseria. Te trouxe um sanduíche. O que te deu pra pensar em mim na hora do almoço? Eu fiz isso pra não te constranger. Eu sabia que você ia querer sentir meu cheiro de novo. Ia ficar nessa defensiva pra dizer que não tá caída por mim. Ai, ó, gente. Ô, homem besta. Se ele colocasse o sanduíche e fosse embora, já tinha ganhado o ponto. Já teria ficado fofo. Porque, assim, na realidade, ele foi pra um lugar e ele lembrou dela. Isso é muito fofo. Isso é muito bonitinho. Mas daí ele vai lá e abre a boca e continua falando e estraga tudo. Já tentaram te internar? Se você fosse enfermeira, até que eu toparia, viu? Eu rezo pra passar 24 horas do meu dia sem escutar essa tua voz. Vou ficar caladinha, hein? Você pode me aproveitar. Abusa de mim. Qual é, Jéssica? Abusei. Gostou? Olhando pra cara dele, parece que gostou. Você aceita ensaiar minha turma? Não. Você adora dançar? Mas eu odeio Beloto. Vou ter que ficar aturando no meu dia de folga? Eu tô implorando. Não. Tira os pelos da orelha do papai quando for sua vez. Por um mês. A vida toda. Essa menina aí, ela é muito ruim negociando. Porque, basicamente, se fosse uma compra, seria assim. Ela chegou na vendedora e falou, qual o preço? A vendedora respondeu, 50 reais. Ela olha e diz, eu pago 100. O que é isso que aconteceu aqui? Tá bom. Puxa, amor. Amparo. Então, por esse passinho dá certo, vocês têm que soltar mais o quadril. Do lado, frente, do lado, do lado. Para, para, chega. Esse passinho cansa mais de correr na areia atrás da bola. Vou dar um minutinho pra vocês beberem uma água e descansar. Ah, meu Deus do céu. Quer ver que ele vai falar alguma gracinha no meu ouvido? E aí, gente, tudo bom? A outra turma vai precisar usar o auditório daqui a 15 minutos. Não podemos atrapalhar os outros grupos. Pode deixar, professor. Bom ensaio aí, boa sorte. Quem era esse aí, o irmão bom? Peloto? Ele nem olhou pra tua cara direito. Tô chocada. Pois é, minha filha. Tu acredita que ele respeita o local de trabalho dele, que é uma escola com menores de idade? Loucura, né? Licença, desculpa interromper. Já tá na hora da gente ir à academia, vamos? Só um segundinho. Você vai fazer a ponte e depois a estrela. Qual é o que você me pergunta de novo? Vamos nessa? Porque você é tão diferente, né? Você acompanha... Claro que você é sério. Normal. Tá diferente até comigo. O que você tá querendo falar? Parou, né? Com aquela besteira toda de ficar dando em cima de mim. Tá sentindo falta, né? Impressionante como eu não posso te elogiar. Tu chego junto, a gata reclama. Se eu não chego, ela reclama também. Uma coisa que eu preciso concordar com Jéssica. Não se pode elogiar. Toda vez que você elogia alguém, uma atitude, a pessoa vai lá e faz cagada. Pelo menos na minha vida é assim. Ela vai me matar. Quer uma carona? Não, eu prefiro de ônibus. Você vai preferir perder a apresentação da sua irmã? Eu aviso pra ela que eu tava trabalhando. O que você acha que eu vou fazer com você? Sequestrar? De você eu espero qualquer coisa. Para de bobeira, vai. Você pode considerar como se eu fosse um táxi. Jura? Só não vou ter balinha nem água pra te oferecer porque eu não tava preparado. Às vezes, ele é muito fofo. Muito bonitinho. O problema é que depois ele continua falando e sempre fala que não deveria. Porque o Beloto, gente, é aquele homem que não saiu da quinta série. Porque quando você tá na quinta série, os menininhos, eles acham que pra conquistar a menininha, pra chamar a atenção da menininha, ele tem que ser babaca. Ele tem que ser implicante. Tem que ficar tacando coisinha nela, colar um chicletinho no cabelo dela. E o Beloto não saiu dessa fase ainda. Que pra chamar a atenção de Jéssica, ele fica implicando com Jéssica. Uma pessoa realmente muito querida. É meio ridículo você olhar a Jéssica toda ali. emocionada com uma paródia de baile de favela falando que aí falta investimento na escola. Mas ela se emocionou. Se você assistir a cena completa, ela até linda uma lágrima aqui. Você sabia que eles iam aprontar uma dessa? Meus alunos me contam tudo. Você não pensou que eles fossem encrencar? Pensei. Mas se os alunos lutarem pela escola, quem é que vai lutar? Esse olhar aí da Jéssica pro Beloto, se você não entendeu o que ele significa, eu vou traduzir. Hum! Essa versão de Beloto, eu beijava. O que acontece quando você passa do portão da escola pra dentro? Parece até outra pessoa. Pra você, você sempre mesmo Beloto. Pena que o Beloto é errado, né? Tchau, Karina. Tchau. Bom treino pra vocês, valeu? Obrigada. Bom dia, professor. Tu veio até aqui só pra me dar bom dia? Eu andei reparando que você tá pra cima e pra baixo com algumas alunas da forma. Ah, tô dando carona. Tô pensando no meio ambiente, uma atitude ecológica. É impressionante como ele sempre tem uma péssima desculpa pra dar pra qualquer situação que possa acontecer com ele. A única coisa que une você ao meio ambiente é essa tua cara de pau aí. Você adora olhar, né? Eu não entendo como no Dom Fernão você é tão sério. E é que você é desse jeito, né? Uma pessoa pode ter duas personalidades. No fundo, no fundo, todo mundo tem duas personalidades. Você não é a mesma pessoa que você é na sua casa e no seu trabalho. Não dá. Olha, eu prometo que eu fico uma semana sério se você prometer que sai comigo no fim de semana. Tensa você me aparecer pintado de ouro, desuntado mesmo, assim, de óleo. Tô imaginando isso aí tudo, foi? Nesse ponto aí, eu vou estar concordando com o piloto, porque imaginar uma pessoa desuntada de óleo realmente é sugestivo. Daqui a pouco você me chama aqui, se tiver qualquer dúvida. Até daqui a pouco. Eu disponibilizou pra você colar ali no mural. Seu serviço como personal. Valeu, Jéssica. Você vai ter que aumentar esse caderno pra anotar suas aulas. Na verdade, eu anoto as aulas no celular. Caderno é outra coisa. Ah, é outra coisa? Tá louca pra saber o que é, né, Jéssica? Vai admitir nunca. Mas tá louca pra saber o que tá com ciúmes. Outra coisa que não vai admitir. Mas tá com ciúmes, sim. Se você tá tão interessado assim, a gente pode trocar uma ideia tomando um açaí. O que é que eu quero que você tome mesmo? E vergonha nessa sua cara. Olha, eu encontrei esse caderno. Eu acho que é do piloto. Isso não te interessa, né, Jéssica? Deixa aqui. Ai, dane-se. Pausei aqui pra ler pra vocês o que que tá escrito no caderninho do piloto. Ô, homem babaca. Meu Deus. Vamos lá. Mariana, nota 8. Gente boa. Gata. Mas só me chama de veloso. Raquel, nota 6. Ótimo senso de humor. Mas tem mau hálito. Daí tem a Jéssica. Nota 4. Marrentinha. Mal humorada. Briguenta. E tem um tornozelo gordinho. Jéssica, me falaram que alguém achou um caderninho preto? Não, não vou te dar não. Mariana, nota 8. Vem a Jéssica, que eu acho que sou eu. Nota 4. Nessa situação toda, o que mais me deixaria brava não é o fato de ele ficar dando nota pros outros. É o fato de ele ter dado nota baixa pra ela. Essa mulher aí é um 10-10, seu louco. Você pode me falar que notas são essas? Vou falar com a dona Barba. Pera aí, devagar com essa acusação. Faz parte do meu trabalho dar nota pras pessoas. São machistas, Delonso. Não sou. Eu olho pra pessoa. Já vou calculando mais ou menos o tamanho de cada membro. Eu já sei que tipo de trabalho que eu posso fazer. Olha, desculpem essa. Não tem nem vergonha da cara de mandar uma dessa e achar a outra pra acreditar. Já percebi que você tem o que? O tornozelo rechonchudo. Tá falando que o meu tornozelo é grosso? Eu não tô falando, é fato. E ele faz maior sucesso pra ele. Essa é a única parte do seu corpo que eu não gosto. O seu corpo eu não gosto de nenhuma parte. Pode pegar esse negocinho aqui, ó. Vamos todo mundo juntar aqui, concordar que o Beloto é babaca? Que o Beloto é idiota? A gente gosta do Beloto? Gosta. Eu gosto do Beloto. Mas ele é. A gente tem a consciência. A gente tem que ter a consciência. Nanda, tá pegando ou não tá? Pegando, a Nanda? Eu falei pegando, mas é com respeito. Para de querer se intrometer com o meu namoro. Namoro? Foca na Jéssica. Jéssica já tá na minha. E ela sabe disso? Não tá sabendo, menino? Não chegou a informação pra ela, coitado? Você tá namorando ou não tá? Como você achar melhor? Só de mãozinha dada ou já tá... Você sempre acaba na greceria. Qual o problema? Eu já tô sabendo. Fala aí. A única coisa que você não sabe é como tratar uma mulher. Então como é que eu tenho que tratar uma mulher? Com cuidado, com carinho. Nesse momento aí que o Beloto tinha que pegar o caderninho dele e ir anotando. Pra ver se consegue aprender alguma coisa, colocar em prática, né? Quando você tirar seu pé do acelerador, quem sabe assim, a Jéssica começa a te dar um pouco mais de moral. Que isso, hein? Tô gostando de ver se a minha avaliação das suas medidas serviu pra te tirar do sedentarismo. Eu já ganho o dia. Será que serviu pra alguma coisa? Se eu trocar de horário pra não ter que ficar mais olhando pra essa sua cara? Tô só tentando ser teu amigo, ó. Fiz até um plano alimentar. Ah, já não basta falar que o meu tornozeiro é grosso, né? Agora tem que me chamar de gorda. Eu tô só querendo melhorar seu desempenho. Vou lá socar o esporte pra melhorar desempenho. Essa bicicleta não vai te levar pra lugar nenhum. Que tato! O que eu mais gosto dessa cena é que Jéssica passou a ser a tronça só dando patada. Daí no finalzinho da cena, foca nele e tá com essa cara de boba apaixonada. Ô, Joana, você não precisa ir embora, não. Mas já tá tarde também. Não vou com você, porque é caminho da minha casa. Não preciso, é sério. Quer me deixar sozinha aqui? Cheio de gente lá dentro. Não, mas ninguém lá dentro é você. Continua nessa vibe aí. É esse o caminho, Beloto. Vai. Só grudada contigo? Porque não quer. Já cansei de falar que eu tô afim de você. Me poupe, né? Eu brinco, eu faço palhaçada. É meio bobo, é. Mas é meu jeito. Agora eu tô falando sério, como eu nunca falei na vida. Eu gosto de você. Ai, minha mãe. Tava esquecendo uma coisa importantíssima. Se não fosse Joana aparecer, ia rolar. Ou seja, Beloto aprendeu o caminho. Eu não sei se ele aprendeu, né? Porque ele é meio sons. Mas se ele agir de uma forma romântica, não se ele não for babaca, não ficar passando um cantar em todo mundo perto dela e não tratar ela mal e não falar que o tornozinho dela é gordo, ela até dá uma chance pra ele, sim. É o mínimo que ele precisa fazer. Ela tá na dele, já. Vamos lá pra dentro. E pra sala de dança. Você tá rindo do quê? Gosto de você, eu gosto quando você aparece no meu dia. Chega. Seu coração é uma pedra de gelo, né? Se continuar sendo fria assim com as pessoas, você vai se arrepender. Muita gente me acha maravilhosa. Com as mulheres você pode ter uma boa relação, sim, mas com os homens você é muito fria. Eu não sou fria nem com homem nem com mulher. Eu não acho a Jéssica uma personagem fria, muito pelo contrário. Ela sempre demonstrou ser muito carinhosa com os amigos dela e quando ela era apaixonada, ela sofreu bastante. Ela não é uma pessoa fria. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Eu adoro você. É a melhor professora dessa academia. Você tá tão simpática hoje e eu que achei sempre que você tão fria. Não falei. Você acha assim que eu sou grossa, assim, fria? Não, eu te acho até quente, sabia? Quente, fria, realmente não vou falar. Agora, grossa, é. Que eu ainda não esqueci a patata que ela deu gratuitamente na moça que tava com o coelho do lado da fila. Falei, vamos sentar. Ela disse, não, não quero amassar minha roupa. Daí ela, ai, desfile de amor. Olha, de graça aquilo, tá? Não tinha necessidade. Grossa, sim. E eu continuo aqui, encalhada. Você mesmo não dá uma chancezinha pro veloto. Chance ou até docinho. Ele começa bem. Mas depois ele estraga tudo. Defeitos todo mundo tem. Talvez eu tenha que abaixar a guarda. Vai ver da onde a gente menos espera que... Não acontece nada mesmo. Ai, que isso? Você tá obstruindo a passagem, tá bom? Você tá ou não tá afim dela? Ele tá. Mas ele também tá com dificuldade de entender que uma pessoa não vai te dar uma chance se ela ficar te vendo dano em cima de outras pessoas o tempo inteiro. Ainda bem que só faltam duas lutas. Aí se o senhor chegar pra cima e final também. O cara vai ficar com medo e não vai nem aparecer na luta. Custa rir das minhas piadas? Quando tiver graça eu vou rir, né? Tá concorrendo a misantipatia? Seu prêmio, você tá só uns dias longe de você, eu bem me inscreveria. Eu vou fazer isso agora, inclusive. Caramba. Tá vendo, Nana, o que eu faço? Também eu falo pra ser sério, fica fazendo piada. Ó, eu não concordo com esse negócio de ter que ser sério pra conseguir conquistar alguém. Muito pelo contrário, eu acho que uma pessoa engraçadinha é muito melhor, me conquista muito mais rápido. O que falta realmente pro Beloto é aquele papo sério, falar assim, não, eu tô afim de você, quero ficar com você. A primeira vez que ele falou, deu quase certo, ele podia ter que continuar nesse caminho, né? Por que você não dá uma chance? Eu tento, Nana. Ele já não falou que gosta de você. Dá pra levar sério alguma coisa que ele fala? Foi você que cansou de falar que eu tinha que me jogar na vida. Pode dar tudo errado com o Beloto, sim, mas pode dar tudo certo. Só vai saber se você tentar. Exatamente isso. E usando um ensinamento da outra história que eu postei aqui no canal, a última aqui, quando você vive a vida com medo, você não vive, você assiste a vida. Ela tá assistindo a vida, ela tá com medo de se envolver, com medo de se machucar, com medo de ser galinha com ela, provavelmente, e a atrair, a fazer sofrer. Mas, gente, você vai ficar vivendo com medo de sofrer? Daí você não vai viver. Tá toda apaixonadinha e não quer assumir. Cala a boca, garota, claro que não. Agora é hora de deixar a minha campeã no trabalho. Campeã do mau humor, né? Eu vou e moro a pé, que eu prefiro, tá bom? Ô, Jéssica. Vai entrando que eu vou ter a conversa aqui com seu amigo. Você não vê como é a pãe da sua amiga todo dia? Ó, antes de você começar o sermão, deixa eu te falar que sou louco pela Jéssica. Sou apaixonada pela minha tigresa. Tigresa? Pois é, minha amiga, vai ser bem difícil sair a conversa que você vai ter. Vai ser muito conselho que a senhora precisa dar pra ver se entra alguma coisa na cabeça desse homem. Eu fico olhando pra você e pro Romulo. É isso que eu queria pra mim e pra Jéssica. Sabe por que eu sou louca pelo Romulo? Porque ele soube me ouvir. Ele soube recuar quando eu precisei. Ele respeitou o meu espaço. Eu fui aos poucos conquistando o espaço dele. Mas acima de tudo, ele me passa confiança. E confiança é justamente aquilo que você não tá passando pra Jéssica. Você consegue me entender? Pode repetir. Não vai me irritar essa hora da noite, não. Ó, eu preciso só de dois minutos. Tá bom, eu vou te escutar assim. Fala! Eu tive uma conversa com a Ana. Sobre mim, claro. Sobre como o Romulo fez bem pra ela. Eu sei que eu tô longe de ser um cara tão legal quanto o Romulo. Eu sei que eu não sei ouvir, as minhas piadinhas são toscas. Mas eu vi um cara num filme falando pra mulher dele que ela fazia ele querer ser melhor. Acho que gostar é isso. Eu quero ser melhor pra você, Jéssica. Esse papo aí de, ah, eu quero ser melhor pra você. Eu quero ser uma pessoa boa pra você. É clichê, tá? Mas eu sempre acho fofo. Beloto, você é o que você é. Tá, entendi. Quando eu disse que você é o que você é, eu não reclamei. Na verdade, eu acho que gostar é isso, né? É a gente aceitar os defeitos dos outros e até se divertir um pouco. Você gosta de mim? Se eu gosto de você. Não gosto, né? Tá muito apressadinho, hein? Eita beijão desentupidor de pia, meus amigos. Mas também, a demora que foi pra vocês dois beijar tinha que ser um beijo desse tipo. Pra quem não se lembra, foram mais de 50 capítulos até esse beijo. Mas enfim, demoraram, mas se beijaram. E agora, o que será que vai acontecer? Será que eles vão conseguir se entender? Tudo isso você confere nas próximas partes que serão postadas aqui no 8 ou Infinites. Mas enquanto isso, tem aqui o vídeo recomendado pra você. Tem também o meu outro canal no YouTube, o Ana Cláudia Inês. Se você não conhece, vai lá conhecer. Me siga no Instagram também, se você ainda não me segue. Vejo vocês na próxima. Um grande beijo. Ative as notificações nesse canal. Tchau, tchau.